E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, estamos aí com essa Axel prontinha, revisadinha, nos padrões oficina GTI. Olha pra vocês verem, limpinha, bonitinha. Bateriazinha nova, arranquezinho feito, novo também. Nos padrões. Vamos ver a partida dela aqui. Beliscou, ligou, botinho dois tempos. Não tem que ficar insistindo na partida. Puxa o manete do freio e... Fez funcionar. Vamos desligar de novo. Também tem pezinho de partida, auxiliar. Aqui é o pedal, concorda. Desligou de novo. Pedalzinho lá embaixo. Tá no finalzinho. Bateu, ligou. Então, pegando 100%. Pronto pro final de semana também, ó. Prontinho. Só a espera do cliente. E lá dentro da oficina... Temos a lambretinha aqui, ó. A espera também. Dá uma desfocada. Dá uma desfocada. E aqui também... Outra motoca... Sendo pronta. Outra joguizinha aqui, né. Bateriazinha nova no lugar. Pronta. Faltando alguns detalhezinhos para... Terminar o serviço, né. E aqui de volta a lambreta agora, né. Então... Graças a Deus sempre na função. Trabalhando bastante. Um grande abraço a todos. Fui!